Olha só, os danos estão irreparáveis, queimaram tudo. Esse incêndio não foi casual, ele foi intencional. Eu solto muitas animais aqui, inclusive, essa cobrinha é um filote de jiboia, eu solto muitas jiboias aqui. E as espécies maiores conseguem fugir, né? Mas todos os animais, os menores, ficam vulneráveis. Essa cobrinha, ela está condenada, ela está cega. E ela agora vai ser presa para outro animal. Ela não vai ter mais condição de se alimentar. Vou deixar ela aqui num lugarzinho mais frio. Mas as pessoas deviam entender que quando se toca fogo numa floresta, a biodiversidade de plantas e animais que se queimam são irreparáveis. Então, muita gente pensa que quando tocou fogo numa floresta, as plantas queimaram. Não, mas a quantidade de animais que se queimam é muito grande. Então, é isso aí. Dá pena é isso. Essa aqui eu estou encontrando aqui, mas são muitas espécies queimadas aí. Vai ser comida de carcará mais tarde, de aves de rapina, de outros animais que são predadores. Então, é isso aí. Arami Fablício, Fagundes Paraíba. Espero que as pessoas tenham algum tempo, mas não façam mais uma coisa dessa. Passamos a tarde todinha tentando apagar esse fogo. Ok. Valeu.